Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer a colheita das minhas cebolinhas. Então vamos comigo? Então, aqui já está as minhas cebolinhas. Olha só como elas estão belíssimas, super grossas. Fiz uma adubação ótima nela, no qual eu ensinei para vocês. No qual deixou ela bem grossa, olha só. Que lindas. Então eu vou fazer a colheita delas. Então vamos lá. Vou arrumando elas aqui, para ficar mais fácil. Olha só, que coisa linda. Olha só, belíssimas. Algumas estão fininhas. Olha só, venha ver como está essas aqui. Essas aqui estão mais finas do que aquelas outras. Mas, de certa forma, ainda estão bem lindas. Olha só. Que coisa linda. Pessoal, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? E deixar aquele super like, que ele é muito importante. Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários o que você achou das minhas cebolinhas. Se elas estão lindas, se não estão. Olha só. Belíssimas. Faltam esses pezinhos aqui. Esse aqui é bem pequenininho. Estão lindas porque elas estão super adubadas. Estão maravilhosas. Que lindas. E a última, que é essa aqui. Ameço. Já fiz a colheita das minhas cebolinhas. Agora é só consumir e distribuir para a minha comunidade. Olha só que coisa linda. Já ficou outra aqui. O chão. Olha. Colheita belíssima. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.